Cara, hoje aqui no Minecraft o nosso vídeo vai ser muito legal, porque eu, o Chico e o McFly vamos jogar caçadores vs youtubers. E esse daqui vai ser um caçador vs youtuber muito louco, porque são 3 caçadores vs 3 youtubers. Vamos ver como que vai ser esse negócio, eu, o McFly e o Chico vamos ter que sobreviver. E cara, vocês estão preparados? Eu tô preparado. Então, ó, eu ouvi falar que o McFly aqui é profissional no Minecraft, o McFly sabe zerar o Minecraft rapidinho, né McFly? Eu, lógico que eu ouvi vocês zerar, eu sou profissional e eu já tô vendo os caçadores por ali, ó. Eles estão vestindo armadura, mas logo, logo eles vão tirar armadura, eles vão ficar invisível, né? E vai ficar do jeito que todo mundo se conhece, cara, vai ficar complicado. Então, ó, já vou pegar madeira aqui, vamos começar pegando madeira, né Chico, vamos lá. O McFly, o bom é que como são... Sai, minha madeira! McFly, a gente é de um time, a gente tem que trabalhar junto, McFly. Madeira, madeira, madeira. Não, pera aí, pera aí, vocês estão brigando. Gente, calma aí, isso daqui é um time, a gente tem que trabalhar junto. Ah, calma aí, os caçadores não são a gente, galera. Tá, ó, vou pegar aqui, ó, essa madeira aqui, vou pegar essa madeira aqui, vou pegar várias madeiras aqui, porque, cara, uma coisa que vai faltar logo, logo é madeira, porque vão começar a atrapalhar, você vai ter que ficar pegando madeira toda hora. Eu conheço esse jogo e já sei que fica complicado depois que eles vão atrapalhar pegar madeira. A gente fica junto ou fica separado pra confundir eles? Mas o que você acha da estratégia? Ah, é verdade, a gente pode fazer uma estratégia assim, né? Cada um fica em um canto, é verdade. Ó, então, ó, vamos ficar com todo mundo separado e logo, logo a gente se junta. Eu quero dizer que é a minha primeira vez como sobrevivente, eu acho que é muito fácil, eu acho que vocês fazem muito drama. Muito fácil, muito fácil. Então, vamos ver, ó, quero ver, então, já sei, Chico, ó, o McFly vai ser o nosso guia, então, vai, McFly, você é o nosso guia. O que a gente faz agora, ó, professor McFly da sobrevivência? O McFly, a gente vai coletar madeira por enquanto, galera. Sei, ó, eles não fizeram até agora, costumam fazer de boa. Coletar madeira, a gente acabou de falar isso, McFly. Então, agora a gente podia, sabe o quê? Uma estratégia, gente, se separar. Ô, McFly, então, então... Ó, o arco, o arco, o arco, o McFly. Corre, 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 corre. Meu Deus, corre. Caramba, ó, McFly, o JP vai querer se vingar pelas TNT suas, hein? Eita. Ó, pera, essa casa é minha, essa casa é minha. Ó, o que é isso, Pics? O que é isso? Caraca, olha isso, cara. Tá, vamos, ó, eu vou pegar aqui. Deixa eu ver, já tenho uma crafting table, uma madeira, vou precisar mais madeira. TNT, corre! Corre, corre, corre! Meu Deus! Meu Deus! Nossa, cara! Caramba, explodiram tudo. Ah, ainda bem, eu precisava catar madeira aqui, ó, 16 madeiras. Aê, stonks, stonks. O que são, sabe, são 5 crafting tables, sabe, né? 5 crafting tables? 5 todo vídeo, tem que fazer 5. Ah, é, tem que fazer 5, né, tem que fazer 5. É a regra do vídeo aqui, ó. É a regra. Já fiz uma aqui. Ah, meu Deus. É, o McFly não conhece, né, McFly? Pra sobreviver, tem que fazer, no mínimo, 5 crafting tables. Tão quebrando as crafting tables, sai daqui, sai, 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 sai daqui. Não! Ah, cara, tão quebrando, eles não vão deixar a gente fazer. Você quebrou, você quebrou. Não fui eu, McFly, não fui eu. Você quebrou, McFly. Não fui eu, McFly, fui eu. Foi alguém invisível, foi alguém invisível, cara. Foi alguém invisível que quebrou, não foi a gente. Tá, eu vou fazer aqui a crafting table, mas eu vou ter que fazer rápido. Não, deixa eu ver isso aí. Eu vou pra um lugar bem escondido aqui, ó. Ah, tem madeira aqui. Vou pegar aqui, ó. E, um, dois, três, e pega, e faz aqui o machado. Ai, meu Deus, fiz. Eu tenho uma reserva aqui, Pixel. Tá, beleza, tô quebrando aqui a minha. Deu, deu, deu. Eu tenho muito village aqui, mano. Olha, meu Deus, Pixel. Tá colocando village. Ah, village é de boa, village. Tá de boa, tá de boa. Tá de boa. Dá pra fazer a troca. Vamos ver se tem algum village que quer fazer a troca legal aqui. Não, não tem nenhum. Tá, tá, beleza. Já fiz a crafting table de novo. Olha, eu tô porquendo uma torre de vidro aqui. Que isso? Meu Deus do céu. Cuidado, eu acho que é o Levi tentando fazer algum tiktok, alguma coisa aí, pra explodir tudo. Eu tô achando que é uma trap isso aí, mano. Então, ele vai colocar alguma coisa pra spawnar lá em cima. Certeza, cara. Certeza, eu conheço eles. Eu vou botar uma placa e eles vão parar. Caraca. O que você vai fazer? Eu vou botar uma placa pedindo pra eles pararem. Boa, boa, boa. Isso, isso, isso. Isso, boa. Escreve aí, escreve aí. O Pixel apareceu uma bruxa atrás do McFly. Essa que eu acho que tava no... Chico. Ai, meu Deus, corre. Corre. Meu Deus do céu. Corre. Botei a placa, acho que eles não viram parar agora. McFly, corre, McFly. Meu Deus do céu. Vambora, 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 vambora. Eu vou sair dessa vila. Vamos vazar dessa vila. Sai dessa vila, gente. McFly. McFly, explodiu. Corre, Chico, McFly. Pera aí, McFly. A gente já chega. Vou pegar madeira aqui. Ah, não. Madeira já tem muito. Eu vou pegar pedra. Quebra, 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 quebra. Não. Meu Deus, ele teleportou. Ele teleportou. Ah, não, não, não. Me deu TP. Caramba, não, não, não. Pera. Isso, eu vou pegar pedra. Vou pegar pedrinha. Pedra, pedra, pedra. Tá, beleza. Caramba, cara. Tá complicado. Tá complicado aqui. McFly, tá com efeito de quê? Do quê? Ah, é bruxa. Caramba. Meu Deus do céu. Não, McFly. Ah, eu adoro TNT. Ai, ai, não. Não dá pra fazer trollagem de TNT. O McFly adora TNT, cara. Não tem como trollar o McFly com TNT, cara. Que doido. Vamos ver, vamos ver agora. Não. Eita, corri. Ah, não, eu tô infectado. Ah, não. Tô com poison, cara, não. Bruxa, bruxa, não. Bruxa, não. Ó, vai, caramba. Eu acho que eu tenho a nossa salvação. O quê? Qual que é a salvação? Meu Deus do céu, McFly. Sumiu o Custable. Não dá, não dá. Eles não vão deixar você colocar a Custable, Chico. Ó, deixa eu pegar aqui. Tem um baú aqui. Eu tô aqui. Ih, meu Deus do céu. Vou tentar explodir minha casa. Sai fora. Sai fora. Ah, é o Chico. É o Chico quebrou. Eu pensei que tava colocando TNT. Eu também quebrou o TNT aqui. Tem alguém colocando. Eu pensei que tinha alguém colocando TNT. Tem alguém aqui. Não! Meu Deus. Madeira. Não, tem alguém. Ah, não. Não, me deram veneno. Não, 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 não. Ai, sai fora. Ai, me deram também. Não, corre. Corre, 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 corre. Ai, ai, ai. Tão errando. Tão tentando acertar eu, mas não tá conseguindo. Tem alguém tentando me acertar e não tá conseguindo, cara. Vamos correr, vamos correr. Nossa. Cara, eu não morri nenhuma vez. Já morreu alguma vez, Chico? Pronto. Tá perdoado. Eu tô embaixo de um buraco. Eu nunca vou me achar aqui. Até agora eu tô vivo. Só o McFlyzinho no vizinho, que falou que era um profissional na sobrevivência, falou que ia zerar o Minecraft rapidão, não sei o quê. Pra ajudar a gente, não sei o quê. É, vou voltar o vídeo, Picção. Essa técnica de se separar, eu acho que tá dando um bom. TNT, TNT, TNT. Não, não, não. Quebra, 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 quebra. Não, não, não. Ih, corre. Corre, 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 corre. Ai, corre. Meu Deus. Corre. Não, sai fora. Quem que tá colocando TNT, cara? Tem alguém colocando TNT em volta de tudo aqui. Sai fora. Ai, gente, me ajuda. Eu tô preso aqui. Cadê o Cip, Chico? Meu Deus do céu. Vocês ainda estão na vila? Meu Deus do céu. Eu tô indo pra vila agora. Meu Deus, tem um monte de gente aqui agora. Jesus amado. Socorro. Socorro. Não, 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 não. Corre, 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 corre. Caraca, caraca. Vai, 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 vai. Cara, tá complicado aqui, gente. Tem um exército de arébio venenoso aqui, meu Deus do céu. Tá complicado aqui pra mim, cara. Eu tô ficando dentro da água aqui pra não tomar dano desses TNT. Beleza, beleza. Eu vou ficar aqui. Eu vou ir pra cá. Tá complicado pra eles me derrotar, cara. Tá complicado pra eles me derrotar aqui. Nossa. Nossa, meu Deus do céu. O que é isso? Tá marcando tudo. Como assim? Nossa, meu Deus do céu. O que que tá acontecendo, cara? Gente, não. Eu preciso ver tudo. Gente, vamos sair da vila. Vamos sair da vila. Ai. Vamos sair da vila. Corre. Caramba. Sai da vila. Vamos sair da vila. Vamos bazar. Caraca, olha isso. Eles explodiram tudo. Eles estão... Ah, não, 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 não. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Água, 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 água. Água. Isso, isso. Fica na água, fica na água. Não. Ah, corre, Chico. Caramba, que engraçado. Tá, corre, 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 Chico. Ai, eu morri pra bruxa, mano. Você morreu? Não. Só eu tô vivo agora. Caramba. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não. Pessoal, pessoal, é só calar um buraco e esconder que eles não te acham. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Virei, pronto. Tá bom, vou, 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 vou. Eu te falei a forma de esconder. Aê, 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 pronto, pronto. Não foi, não funcionou. Eu virei pra TV. Ah, não, não, não. Não funciona essa técnica aí de cavar pra baixo. Ah, não. Ah, não, buracos não cabem o tempo. É, meu Deus. Ó, tá, calma aí. O que você tá fazendo? Onde vocês estão? Tá aqui, é um buraco perto da vila. Tá, eu tô pegando. Ai! Meu Deus, nossa. Não, 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 não. Cara, que engraçado, cara. Que engraçado, tá, ó. Cadê vocês? Vocês estão na vila? Onde vocês estão? Agora, agora a gente tá fora da vila. Aqui no outro lado. Tá, beleza. É, eu tô, eu tô aqui na vila ainda. Só que do outro lado da vila, eu tô na floresta, do outro lado. Eu tô aqui na vila. Ah, tá, ó, eu tô, eu tô aqui, ó, já tô, eu tô lembrando, aproveitar que ninguém tá focando em mim, que eu vou começar a sobreviver aqui, ó. Eu vou fazer uma, tentar fazer uma picareta de pedra. Deixa eu ver aqui, ó. Então, eu tô, eu tô com TNT aqui. Ai, ai, ai. Tantos de TNTs, que isso, mano. Ah, Mcfly, você adora TNT? Tem que ser, ai, caramba. Não, aí, aqui. Ô, 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 Pixar Mcfly. Oi. Tem um bloco gigante de TNT aqui, tem umas mil TNTs. Nossa, não, sai de perto. Meu Deus. Não, quebra, 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 quebra. Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo. Me sai tudo. Quebra, quebra, quebra. Não, 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 deixa não, deixa não, deixa não, deixa não. Acendei, não, acendei, não, corre. Ah, não. Eu sobrevivi, eu tô vivo, eu tô vivo, galera. Eu tô vivo e, ó, vou falar pra vocês. Mcfly, eu ganhei um pack de TNT. Você tá vivo? Cadê? Um pack aonde? Um pack de TNT. Um pack de TNT, Mcfly. E aqui, ó, ativador também, ativador. Gamos aqui, ó. Mega seno, você ganhou no mega seno, Mcfly, praticamente isso. Ô, quebra, limpar o inventário. O quê? Não. Ah, não. Limparam o nosso inventário. Ah, não, culpa do Chico, culpa do Chico. Não, Mcfly, não. De certeza, o Chico quebrou as regras, não é culpa do Chico. Ó, mas você não tem aqui, ó. Pega aqui. Não, 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 eles vão pegar. Não, eles pegaram. Ah, cara, não acredito. É, não, você vai ter que se vingar, Mcfly, você vai ter que se vingar. Ó, gente, eu tô quase chegando no limite aqui, eu tô quase... Nossa, o que que é isso? Eu também, mano. O que que é isso? O que é isso? Tô jogando poção aqui agora? Ah, de pulo. Ah, que da hora. Ah, mas é de boa aqui, ó. Super pulo de boa, de boa. Aqui, ó. Ah, o super pulo de boinhas. Não é o super pulo ultra forte, tá bom? É, não é o supremo, mano. É, não é o supremo, então é o supremo. Mas, ó... Peraí, eu tô no criativo. O quê? Eu também tô. Eu não percebi. Desde quando que a gente tá no criativo? Eu não sei. Tá, gente, ó, é o seguinte. Vamos pegar, eu vou pegar já aqui, ó, minha armadura. Não! Ah, cara, não, não, não. Não, cara, eu tava pegando minha armadura de netherite, cara. Não. Ah, não, eu voltei por cima, eu voltei também. Ó, gente, sério, eu desisto. O que é que você tá fazendo? O que é que você tá fazendo na minha casa? Mas, velho, explodir a casa de netherite. Ai, cara, eu desisto. Galera, vamos voltar lá com eles. Vamos voltar lá na cal por causa que... Cara, desisto, desisto. Vamos levantar a bandeira branca, Chico. Então, bora lá, bora lá, falar que a gente desiste. E vamos lá. Galera, ó, desisto, desisto. Não, desistiu. A gente desistiu. Não, não, não dá. Tá travando tudo aqui. Eu não consigo nem mexer meu jogo mais, cara. Tá, não, não dá, não, não dá, não, cara. Não dá, não, cara. Não dá, não, não dá. Agora vocês iam fazer o Minecraft. Vocês iam fazer o quê? Nossa, cara. Eu tava travando demais aqui tudo, cara. Eu não acredito nisso. Aqui, ó. Olha, ó, o portalzinho bonito pra vocês, cara. Nossa, cadê? Nossa, eles fizeram o portal do... Caraca, cara. O portal pra vocês, tá bom? Caraca, que engraçado. Ó, mas, gente, ó. Eu vou falar pra vocês. Como é que o Flamengo ficou bravo com as armadilhas de TNT, não. Com as trollagens de TNT, não. Não, eu gostei. TNT até que eu gostei. Ele amava. Eu vi o TNT e falava... Ele tava fazendo uma casa de dinamite. Eu expliquei. É, nossa. Ele não dava mesmo. Caramba, gente. Nossa, mas não deu, não deu, cara. Quando vocês colocaram o blocão, começou a travar tudo. Aí não dava, não dava pra você ver. Mas, galera, o vídeo de todo mundo aí da Visão tá na descrição, beleza? JP, das Ox. Quem gravou aí, mano? Eu, o Pixel, o Chico e as Ox, JP. Todo mundo vai estar na descrição aí. Tá geral gravando a Visão. Aí quem gravou a Visão tá aí na descrição. Passa lá, porque ficou muito legal, o cara é muito legal mesmo, cara. Vamos fazer um encerramento geral aqui do vídeo. Bora, bora. Que tem aqui todo mundo. Vem que põe nerdado. Bora, bora, bora. Põe nerdado. Põe nerdado, é um balado do caramba. Todo mundo, qual que foi as suas últimas palavras? Aê, aê. Eu achei que... É que tudo que vai é volta. Tudo que vai é volta. Tudo que vai é volta. Ai, ai, ai. O JP tá invisível ainda. Ah, a gente não entrou, pera aí. Ai, ai. Aê, beleza, beleza. Ai, apareceu. Aê, voltou. Caraca, que engraçado. Vai ser o vídeo de todo mundo. Espero que todo mundo tenha gostado. Todo mundo deixa o like. Todo mundo se inscreve no canal. Um beijo inteiro. Fica com Deus. Ai, ai, ai. E até a próxima, gente. Tchau. Então foi isso, galera. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal. Até a próxima aí. Tchau.